o que você quer aí você quer que abra a porta da mãe aqui pra você olha aqui ó tá fechado não adianta eu olhar você olhar pra cima tá fechada a porta ó a mãe trancou a porta do quarto dela tá vendo a trancada o que você quer que eu faça quer que abra a porta ó eu vou abrir não dá pra abrir tá fechada tá vendo fechada